É a ponte do funk, é o ponte do Badalão, porra Doze singa singa doze, o Marconi é tal da ruinha Ela que tá até no baile, ela que tem puta Ela que tem putaria Doze singa singa doze, o Marconi é tal da ruinha Doze singa singa doze, o Marconi é tal da ruinha Ela que tá até no baile, ela que tem putaria Ela que tá até no baile, ela que tem putaria DJ causa essa chapa quente e ela, acho que é fuder com a tropa Ela fuma um beck, ela desce, ela mete, ela apaga o boquete Ela toma na sol, toma na sol, toma na sol, toma na sol Toma na sol, toma na sol, toma na sol Toma na sol, toma na sol Ela fuma um beck, ela desce, ela mete, ela apaga o boquete Ela toma na sol, toma na sol, toma na sol Toma na sol, toma na sol Ela que tem putaria Ela que tem putaria Doze singa singa doze, o Marconi é tal da ruinha Doze singa singa doze, o Marconi é tal da ruinha Ela que tá até no baile, ela que tem putaria Ela que tá até no baile, ela que tem putaria DJ causa essa chapa quente e ela, acho que é fuder com a tropa Ela fuma um beck, ela desce, ela mete, ela apaga o boquete Ela toma na sol, toma na sol, toma na sol Toma na sol, toma na sol, toma na sol Toma na sol, toma na sol Toma na sol Toma na sol Ela fuma um beck, ela desce, ela mete, ela apaga o boquete Ela toma na sol Toma na sol Toma na sol